Olá, o vídeo de hoje é um pouco diferente porque eu quero compartilhar com vocês uma aquisição que eu fiz para o canal que foi a compra dessa frigideira antiaderente da Lecruzé já faz um tempo que eu estou precisando de panelas e outros utensílios para o canal e eu estava fazendo algumas pesquisas e eu optei em adquirir essa frigideira estou deixando ela bem em evidência aqui para vocês verem essa que eu comprei é uma de 30 centímetros normalmente ela custa no site que eu comprei pelo próprio site da Lecruzé ela custa normalmente R$ 799,90 mas eu fiquei só acompanhando e eu comprei ela numa promoção que teve de dia dos namorados e eu paguei R$ 531,93 então ela é uma frigideira de ferro revestida ela é um pouco pesada, ela é muito bonita eu vou falar para vocês de alguns pontos positivos, alguns pontos interessantes que eu achei dela e eu vou deixar para vocês aqui o link de uma receita que eu fiz para o canal utilizando a panela para vocês verem ela em ação bom, a vantagem dessa panela é que ela é muito bonita ela é uma linha antiaderente da Lecruzé ela é uma panela bem pesada que garante estabilidade quando você coloca ela no fogão ela é realmente assim maravilhosa a única coisa que eu acho como uma desvantagem dela é que para alguns o fato dela ser um pouco pesada pode ser ruim no manusear você tem que ter força para lidar com ela e também a questão dos cuidados ela não lida bem com o choque térmico então você tem que ter alguns cuidados com ela ela precisa esfriar antes de você poder lavar eles recomendam que você lave com água morna ela necessita de alguns cuidados e o maior de todos a maior desvantagem de todas eu acredito que é o preço ela é muito cara ela é muito cara mesmo vale o investimento estou bem, feliz, satisfeita mas realmente é muito caro você tem que abrir mão de alguma coisa para fazer um investimento desse você tem que ter condições para fazer um investimento desse então eu acho que esse é o maior a maior desvantagem dela é o preço fora isso eu resolvi fazer o teste de fogo nela que eu acho que o maior teste para uma frigideira antiaderente é o ovo sem óleo, sem nada, sem manteiga, sem nada então eu resolvi fazer esse teste eu gravei aqui eu fiz com dois ovos inteiros mais duas claras então eu vou mostrar aqui para vocês como que foi como que foi aí como que ela se saiu com esse fritando, né fritando não, né porque não estava usando gordura mas como que ela se saiu aí no cozimento desses ovos sem nenhum tipo de gordura que ela se saiu aí no A CIDADE NO BRASIL 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 Até mais! A CIDADE NO BRASIL